O mês de maio começou, esse que é considerado aí como os mês das mães, né? Já que no segundo domingo do mês comemoram-se aí os dia das mães, mas para nós investidores pode ser conhecido também como o mês dos dividendos, porque haja empresa para pagar dividendos como nesse mês de maio, né? Eu nunca vi isso antes, nos outros meses aí que eu já vim investindo, tantas empresas assim pagando dividendos. Você duvida? Então, ó, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, onde eu postei as top 20 ações que vão pagar dividendos neste mês de maio, tá? E ainda estou trazendo essa parte 2, como prometido lá naquele outro vídeo que eu acabei de te mostrar, a parte 2 para te mostrar as empresas que ainda dá tempo de você comprar, caso você queira, caso faça parte da sua estratégia de investimentos e você ainda vai conseguir receber os dividendos dessas empresas que eu vou te falar nesse segundo vídeo, tá? O primeiro vídeo que eu já mostrei aqui no card, a data X já foi, já era, né? Mas nesse vídeo aqui é a parte 2, onde eu vou trazer empresas que ainda dá para você comprar e receber dividendos, beleza? Tá curioso para saber quais são essas top 5 ações de dividendos para esse mês de maio? Então se liga aí, depois da vinheta que eu vou te contar. Então, fala investidor, investidora! Tudo bom com você? Está no ar mais um vídeo aqui no nosso canal Bolsa em Ação. Bom, eu sou Fernando Carvalho, sou investidor desde 2019, tenho mais ou menos aí 2 anos de Bolsa de Valores, né? De investimento em renda variável, mas invisto aí desde 2018 em renda fixa também, ao todo aí são 3 anos como investidor, tá? Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, trabalho como programador para uma grande instituição financeira aqui do Brasil, tá? Então, não sou analista CNPI, eu não tenho certificado, então eu não posso recomendar compra ou venda de ativos, tá? Então, o que eu vou te falar aqui nesse vídeo são informações para agregar conhecimento para você, tá bom? E quais são as informações que vamos trabalhar no vídeo de hoje? São informações sobre pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio, tá? Então vamos lá, a primeira empresa, a primeira empresa, Pão de Açúcar, o código está aparecendo aí para vocês na tela, tá? O código e a logo da empresa, algumas pessoas são novas na Bolsa de Valores, não conhecem as empresas pelo código, ou até mesmo pelo nome, né? Você falou o nome de algumas empresas, algumas pessoas podem ser novas e não conhecerem essas companhias, por isso que eu coloco aí sempre o código e a logo da empresa. Então vamos lá, o Pão de Açúcar, tá? Vai pagar aí um total de R$0,47 de dividendos e mais R$1,70 de juros sobre capital próprio, tá? Totalizando aí R$2,13 por ação, tá? Que você tiver da empresa na sua carteira, esse é o total de proventos que ele vai pagar. Bom, qual que é a data X do grupo Pão de Açúcar para você conseguir se aproveitar ainda dos benefícios desse dividendo? Bom, a data X do grupo Pão de Açúcar é no dia 6 de maio, tá? Então numa quinta-feira, tá? As ações vão ficar ex-dividendos, então você tem que aproveitar aí até quarta-feira no máximo para comprar as ações. E quando é que ela vai pagar? Esses R$2,13 vai pagar no dia 15 de junho de 2021, ou seja, no mês que vem ela vai estar pagando os dividendos, beleza? Então vamos lá, nossa segunda ação de hoje é o grupo Santander, tá? As ações de bancos aí Santander, lembrando que o Santander ele tem três tipos de ações na Bolsa de Valores, tá? Tem as ações ordinárias com final 3, as ações preferenciais, final 4 e as ações units, final 11, tá? Bom, Fernando, qual que é a diferença, né? Qual que eu compro? Qual que é a melhor? Bom, basicamente não tem uma melhor ação, tá? Final 3 é para quem quer ser sócio controlador, ou seja, quer ter poder de voto, né? Quer participar das assembleias, quer poder dar palpite ali nas reuniões e que o seu voto tenha peso na companhia. Então aí para isso você vai precisar de um belo de um capital para poder acumular bastante ações final 3 do Santander para você poder ter esse poder, né? Esse direito de participar das assembleias. As ações final 4, tá? São para quem tem a preferência em dividendos. Se você quer receber mais dividendos, normalmente as empresas com final 4 pagam-se mais dividendos para esse tipo de ação. Lembrando que isso não é uma regra, tá? Existem algumas ações que pagam exatamente o mesmo dividendo, tanto para ações 3 quanto para ações 4. Para você se informar melhor, você tem que ir no site de RI das empresas, que lá sim vai estar claramente falando se paga ou não há mais dividendos para as ações com final 4, tá? Normalmente paga, tá? Mas não é uma regra, não é uma obrigatoriedade do mercado, beleza? E as ações final units é um pacotinho, né? O próprio nome já diz unit, é uma unidade, é uma junção, é uma união de várias ações. Então normalmente no ações com final 11 é um pacotinho com duas ações 3, 4 ações 4, ou uma ação 4, 5, 3, enfim. Cada empresa vai ter um decreto diferente, beleza? Então explicado quais são aí as diferenças de ações, tá? Para ficar claro para você. Vamos agora para as informações do Grupo Santander, né? Então vamos lá, o Santander vai pagar 38 centavos, tá? Para as ações ordinárias, final 3, 42 centavos para as ações preferenciais, final 4, e 80 centavos para as ações de units. Pô, Desferno, olha, as ações de units vão receber mais 80 centavos? Sim, vão receber mais. Mas lembre-se, quando você compra uma unit, você está comprando um pacotinho, você compra um pouquinho da 3 e um pouquinho da 4. Então isso já está refletindo no preço, tá? As units normalmente são mais caras, porque vem mais ações no pacotinho, tá bom? Então não necessariamente quer dizer que você vai receber mais dividendos, beleza? Bom, quando é que a empresa vai pagar? Vai pagar no dia 2 de junho, dia 2 do mês que vem, para quem tiver as ações da empresa, até o dia 10 de maio. Então se liga, hoje eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 1 de maio, né? O próximo dia útil do pregão vai ser no dia 3, então dá tempo ainda de você ir lá e comprar, caso isso faça parte da sua estratégia, caso você goste do Grupo Santander, caso você queira participar desse negócio, tá? Aqui eu não faço recomendação de compra nem de venda, beleza? E outra, não faz sentido você querer comprar uma ação apenas para receber o dividendo e depois vender no dia seguinte, tá? Não faz sentido isso. Por quê? Sempre vai acontecer uma correção, tá? No preço das ações daquela empresa. Por que isso ocorre? Que é basicamente, os dividendos, os juros sob capital próprio, saem do lucro livre da companhia, né? Ou seja, isso está refletindo diretamente no caixa da empresa. Bom, se a empresa pegou um pedaço do seu caixa e pagou para os acionistas, logo o caixa já diminuiu e logo o seu preço também tem que ser ajustado, né? Aquela empresa tem que valer mais, já que o seu valor de mercado diminuiu, né? Já que ela perdeu um pouquinho do seu caixa ali, beleza? Então automaticamente isso é corrigido no dia seguinte, no próximo pregão, após a empresa pagar os dividendos, no próximo pregão já é corrigida essa diferença. Ah, Fernando, mas normalmente uma semana ou até mesmo no mesmo dia, a ação às vezes até passa o valor que estava antes do dividendo. Sim, é verdade, isso pode acontecer, mas isso não é uma regra, tá? Você ficar tradando, fazendo isso de forma consecutiva, tá? Eu não vejo como uma boa estratégia, para mim não faz o menor sentido fazer isso. Às vezes pode dar certo. Sim, você pode comprar uma ação, receber o dividendo e conseguir vender mais caro. Mas normalmente isso não vai acontecer, porque o preço vai ser corrigido e normalmente o mercado vai ficar trabalhando com aquele novo preço, beleza? Então não faça isso, isso não faz sentido. Se você quer investir em boas ações, invista sempre pensando no longo prazo. Invista sempre pensando em ser sócio daquele negócio, né? Ou ser aquele sentimento de pertencimento. Nossa, eu pertenço a esse negócio, eu pertenço a esse projeto, tá? Sempre entre com essa visão, visão de longo prazo, beleza? Então, Grupo Santander é a nossa segunda ação do vídeo de hoje. Já passei os recadinhos aqui, vamos lá. Nossa terceira ação é uma empresa de energia elétrica, a empresa Engie Brasil, tá? O código e a logo da empresa também está aparecendo aí para vocês. Bom, a Engie Brasil, ela apenas tem um tipo de ação na Bolsa de Valores, que é o melhor de gestão que existe na Bolsa de Valores, tá? Que é o novo mercado, tá? Que são o final 3. Engie 3, esse é o código da empresa. Todas as empresas que você vê que só tem um tipo de ação na Bolsa e termina com 3, é o melhor tipo de governança, tá? Que é o novo mercado. Bom, então, a Engie você não tem que se preocupar, que é esse negócio de ordinário ou preferencial. Você compra apenas um único tique e vai receber aí 74 centavos. Quando que ela vai pagar? Bom, a Engie Brasil especificamente aqui não definiu uma data ainda para fazer esse pagamento, mas ela já definiu uma data de corte, tá? Que são ex-dividendo. Quando é? Vai ser no dia 12 de maio, tá? Então você tem até o dia 11 para poder comprar, que é o último dia da data com. E no dia 12 as ações ficam data ex, beleza? Bom, vamos lá. A nossa quarta ação do nosso vídeo de hoje é a empresa Odontoprev, tá? Olha, é uma boa empresa pagadora de dividendos. Eu vejo poucos influencers falando dela, né? Talvez porque não dê muitas views, né? O pessoal gosta mais de Itaúsa, WEG, essas empresas assim. A Odontoprev é uma empresa bem redondinha, tá? Paga bastante proventos também. Bom, vamos lá. A Odontoprev também é uma empresa que está no novo mercado, então tem apenas um único tipo de ações na Bolsa de Valores, que são o final 3, tá? A Odpv3. Bom, quanto é que ela vai pagar? Ela vai pagar 18 centavos por ação que você tiver na sua carteira dessa empresa. Quando que ela vai pagar? No dia 6 de julho, tá? Então vai aqui dois meses, não é junho. Julho, mês 7. E a data ex vai ser dia 20 de maio de 2021, tá? Então dia 19 é o último dia, que é o data com. E dia 20 é data ex, beleza? E por último, ela, a queridinha dos holders aqui, junto com o Itaúsa, junto com o WEG aí, a Taesa. As ações da Taesa vão pagar dividendos e está tempo ainda de você comprar, tá? Então vamos lá. As ações da Taesa, ela não está no novo mercado, tá? Tem três tipos de ações também. Taesa 3, Taesa 4 e Taesa 11, como eu já expliquei anteriormente o que é cada tipo de ação. Então vamos lá. A Taesa 3 e a Taesa 4, tá? Ambas vão receber o mesmo dividendo. Lembra que eu falei que nem sempre, tá? As empresas pagam o dividendo adicional para quem tem final 4, tá? Isso não é uma regra do mercado. As empresas não são obrigadas a te pagar mais só porque você tem uma ação preferencial, beleza? Então vamos lá. As ações final 3 e final 4 da Taesa vão receber R$1,01, tá? De dividendos e mais R$0,54 de juros sobre capital próprio, tá? Então aí são dois tipos de proventos que ela vai pagar. Totalizando R$1,55 para cada ação que você tiver da empresa na sua carteira. Tanto o Taee 3 quanto o Taee 4. Bom, e a Taee 11, que é a Unity, vai pagar R$3,03, tá? De dividendos mais R$1,63 de juros sobre capital próprio. Totalizando R$4,66, tá? Lembrando, lembrando, tá? Não quer dizer que você está recebendo R$4,66, quer dizer que o seu yield está maior, tá? Porque, como eu já expliquei, Unity é um pacotinho, você também está pagando mais para poder receber mais. Então essas estão as top 5 ações do mês de maio que ainda dá tempo de você comprar nesse mês para poder receber dividendos no futuro. Pão de Açúcar, Santander, Engie Brasil, Odonto Prev e Taesa, tá? Então são 5 empresas, bem diversificada essa carteira aqui seria, no caso, né? Pão de Açúcar, uma empresa do setor alimentício, né? Varejo alimentício. Santander, banco, né? O banco, a gente sabe que lucram muito aqui no Brasil. Taesa, Engie, Energia Elétrica e Odonto Prev, venda aí de seguros onontológicos. Então, ó, uma carteira bem diversificada, paga bastante dividendos para você poder aproveitar aí, quem sabe montar uma carteira para viver de renda passiva, uma carteira previdenciária aí, beleza? Bom, se você gostou, fideliza no like aí, galera, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal e se liga, se liga. Amanhã vai sair um vídeo aqui sobre a WEG, o que aconteceu com a bendita WEG que caiu pela metade. Será que isso é bom ou é ruim? É hora de vender? Então, amanhã, às 11 horas da manhã, vai sair um vídeo aqui sobre a WEG, beleza? Eu sou o Fernando Carvalho, esse é o nosso canal Bolsa em Ação e eu vejo você amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!